Bom, a gente tá aqui junto de novo pra tentar, pelo menos de alguma forma, compartilhar a energia, se fortalecer enquanto esquerda, enquanto grupo, pra enfrentar o que tá vindo pela frente, acho que vai ser pedreira, a gente sabe que vai ser. Mas eu como militante negro, como artista, já sei que a rua é nossa faz muito tempo, fui esforçada, tá na rua faz muito tempo, mas de alguma forma, pela primeira vez, eu sinto que agora todo mundo sabe que a única forma de se proteger é estando junto na rua. Quando daqui pra frente é luta pra caralho, a gente não vai desistir. E como preto, como artista, como representante de uma classe bem específica, eu digo que a gente já existe, desde sempre existimos, há 500 anos existimos e vamos continuar resistindo daqui pra frente. Quem não pula é golpista!